E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Não há dúvidas que a Cardi B é a artista internacional que mais vem demonstrando carinho com os brasileiros. Veremos nesse vídeo 10 vezes que a rapper mostrou esse amor todo com seus fãs BRs. Se curtiu a ideia desse vídeo, já deixa aquele like maroto. Confira agora! 10 provas que a Cardi B é brasileira e nasceu no país errado! E quem faz o Okru hoje é a própria Cardi. É o Okru! A Cardi parece amar muito as músicas brasileiras. É muito aleatório uma rapper conhecida mundialmente, escutando MC Bruninho. Ela deve ter uma playlist só de músicas BR, salva no seu celular. Engraçado que ela fica dublando a música. Será que ela sabe a tradução? Ou escuta sem saber mesmo? Eu acho que ela nem se importa com isso. Sabe aquelas versões em forró que o pessoal faz? Pois bem, fizeram uma do seu hit, WAP. E não é que a rapper notou? No Twitter, a Cardi meio que disse assim. Não é uma versão forró de WAP, né? E colocou alguns emojis rindo. Ela já pode vir pro Brasil e fazer um showzão com essa versão. Depois da pandemia, é claro. A Cardi nunca veio ao Brasil. Mas após fazer um feat com a Anitta, ela meio que foi teletransportada pra cá. Com a ajuda dos efeitos especiais, a rapper veio parar no Pelourinho. Sem nunca ter vindo na Bahia. Com o feat, também foi a primeira vez que a Anitta apareceu na parada de músicas nos Estados Unidos. Outra coisa aleatória, foi a Cardi meio que fazendo o intro pra descascar uma manga ao som da Ludmilla. Detalhe, ela abre a manga com as unhas. Além de Ludmilla, ela já curtiu outras várias músicas brasileiras nas suas lives. Rolou até Bondi das Maravilhas. Acho que quando acabar a pandemia, a primeira viagem dela vai ser para o Brasil. Em recente entrevista para a Barra de Gang Radio, que é uma rádio americana de fãs da rapper, a mesma citou o Brasil novamente. Cardi disse estar planejando o maior show da sua carreira no Brasil, após a pandemia. Ela meio que quer compensar ter cancelado o show que faria aqui no Rock in Rio de 2019. Compensar com esse grande show. Já estou prevendo, como sempre, shows apenas em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é pra galera de Pernambuco. A rapper também curte bastante brega funk. Numa live, ela até arriscou uns passos de brega funk. E dizem que no clipe de WAP, ela meio que também fez alguns passos. Com incidência ou não, eu acho que ela se inspirou sim. Ah, a Cardi B andou notando até o Big Brother Brasil. Isso porque a Pocah fez uma coreografia de WAP numa festa do reality. Após ver a performance, a rapper comentou no Twitter que a Pocah se saiu melhor do que ela. Realmente, a rapper anda bem por dentro de como o seu nome vem sendo mencionado aqui no Brasil. E a Cardi B que revelou que ama essa música e quer regravá-la em espanhol. Mais outro feat aleatório. Cardi B, Tati Isaac e Dada Boladão. Qual será o próximo artista brasileiro que a rapper vai conhecer? Eu acho que vai ser um bem aleatório. Tipo o Pepe Moreno. Você sabia que a Cardi cresceu ouvindo Zezé de Camargo e Luciano? Bom, em 1994, Zezé e Luciano ficaram famosos na comunidade latina com um CD gravado em espanhol. O pai da Cardi é dominicano, por isso ele sempre colocava esse CD pra tocar. Agora mais velha, ela sente nostalgia ouvindo a dupla. Por essa, ninguém esperava. Acho que a maior prova de amor que a Cardi B fez pelo funk foi apresentar o remix do Pedro Sampaio no Grammy desse ano. Ela levou o funk para a maior premiação da música, fazendo os maiorais da indústria musical ouvirem funk. Estavam lá assistindo essa apresentação Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, Harry Styles e muitos outros. Galerinha, se inscrevam lá no meu canal de Gameplays. O link está aqui em cima no card. E se é a sua primeira vez aqui, também se inscreva para não perder os próximos vídeos. Obrigado e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON